Caros amigos, esqueça aquela versão de 2017 de A Liga da Justiça Faça de conta que nem existiu, tá? Para esse novo Liga da Justiça, veja 10 motivos que fazem a versão do diretor Zack Snyder valer a pena Se já viu, confira. Se não viu, confira do mesmo jeito, pois não tem spoiler diretamente, tá bom? Então vai valer muito a experiência. Chega no Vale! Fala galera do Vale dos Nerds, bem-vindos, me chamo Rick e muito obrigado por estarem aqui Bom gente, o filme A Liga da Justiça, dirigido por Josh Whedon, chegou originalmente em novembro de 2017 Mas infelizmente ele não conseguiu agradar os fãs, principalmente por ter um enredo muito fraco Com efeitos de especial muito infantis, coloridos, piadas desnecessárias Além de outros buracos na produção geral do longa, quem assistiu sabe Depois de tanta reprovação, os fãs fizeram um mutirão aí pela internet Para que Zack Snyder votasse a direção do filme e contasse a história original Em que ele havia preparado, né? Então a produção foi refeita e o filme já está aí com 4 horas de durações e 2 minutos, né? Ainda tem esse detalhe Por isso, para quem assistiu ou não assistiu, separei aqui 10 principais motivos que fazem um Snyder Cut Valeu a pena assistir e fiz de uma forma sem muito spoiler, tá? Espero que curtam e vamos lá Começando aí pelo Ciborgue, né gente? Que foi um dos personagens que mais sofreu cortes no filme lançado em 2017, né? Quando o diretor Snyder estava no controle da produção, era evidente que a trama abordaria aí a história do personagem de forma muito mais dramática Mas quando ele foi substituído por Whedon, uma treta rolou nos bastidores e o diretor decidiu simplificar a história dele Até rolou polêmicas da rivalidade entre eles aí nos tabloides, né? Com o Snyder Cut poderemos finalmente entender o lado humano de Victor Stone Desde os seus momentos como jogador de futebol americano Até por fim, sofrer o acidente visceral que o fez se transformar no Ciborgue E consequentemente precisou aprender a usar suas novas habilidades O mesmo problema com o ex-diretor se aplica também para o Arthur Curry, né? Personagem que recebe sua armadura para viver o incrível Aquaman O desenvolvimento desse personagem é tão importante para a história, assim como o Ciborgue também é, né? Mas ambos foram totalmente esquecidos pelo diretor Josh Whedon Hoje o Aquaman já tem seu próprio filme, mas na época em que a Liga da Justiça foi lançado Essa seria uma porta de entrada para o personagem que introduziria aí os Atlantes ao universo estendido da DC Mesmo com o filme do Aquaman já ter sido aí lançado Parece que finalmente teremos uma explicação mais, tipo, completa sobre suas motivações Além do lugar onde ele habita É provável que você se lembre de uma família russa que passa a história do filme inteirinho Presa dentro de uma casa cercada por uma legião de parademônios, né? Se você disser que não se lembra, isso já é uma vitória E eu tenho inveja de você porque eu me lembro, gente, foi horrível Na versão do Josh Whedon, essa família se encontra em Apuros Quando vê sua casa sendo cercada aí pelo exército de Darkseid As cenas em que eles aparecem não levam a lugar nenhum Parece que foram adicionadas apenas para aumentar o tamanho do filme Já que o diretor cortou muita coisa que estava na versão original, tá? Então só foi para poder encher a bobrinha Não sei se o resultado é esse No final do filme, o Flash salva a família e coloca um fim na participação especial desses personagens Nada a ver Pode ficar tranquilo que na versão Snyder não terá nada de ligação com algo russo O novo filme tem um enredo conectado total, gente O universo que podemos chamar de Snyder Vesso, véi Começou já no filme de Homem de Aço Seguiu para Batman Vesso e Superman E obviamente teria que ser continuado aí na Liga da Justiça É o certo, né? No Batman Vesso e Superman Talvez você se lembre dos sonhos de Batman que mostravam um mundo Nightmare, né? Infestado aí de parademônios E que em outra cena mostrava o Flash tentando avisar Bruce Wayne para evitar esse mundo, né? Então ótimo Todos esses elementos foram deixados de lado em nenhum momento válido, aparentemente, minha gentinha E na versão de Whedon não entendemos nada do que aquelas cenas realmente significam Agora finalmente temos a chance de ver como a história se conecta com essas outras produções do diretor Zack Snyder Um detalhe que não pode ser deixado de lado é a aparição de novos personagens Figuras que afetarão diretamente aí a história em si Temos um exemplo aí do próprio Snyder Compartilhou aí imagens sobre o querido Barry Allen Personagem que também ganha uma maior atenção nesta versão do longa E aparece com Iris West, ou Iris West Promovendo uma espécie de backstory para o Flash Como os próprios trailers revelaram Temos também a presença do Coringa interpretado aí por Jared Letton Personagem que ganha uma postura mais original neste filme E deixa de lado aquele jeito playboy do lastimável filme Espadrão Suicida Ainda temos o Caçador de Marte Vovó Bondade O Retorno do Exterminador O Pequeno Átomo E a aparição de um Lanterna Verde Pois é, Santo Snyder Um dos personagens principais aí do universo da DC O Superman também pareceu que foi deixado meio que de lado aí na versão de 2017 Além de ter uma contribuição chifrinho para a história do Weedon O personagem perdeu muito do seu valor com piadinhas horrorosas Além de sofrer demais com os efeitos especiais, né gente? Quem lembra aí na época da gravação Henry Cavill estava de bigode O que poderia facilmente ser corrigido com alguns efeitos de CGI Mas o resultado deixou o filho de Krypton com boca de sacola Que gerou muitos memes e irritação dos fãs Para a versão de Snyder O personagem teve praticamente todas as suas cenas refilmadas Impactando diretamente no tipo de abordagem do filme Com o seu traje negro confirmadíssimo Temos um Superman muito mais sombrio Com um papel deveras importante aí na batalha final O lobo da estepe ganhou um visual muito mais sombrio Diferente daquele CGI esbranquiçado da primeira versão E que se borrou de medo da batalha final ainda, né? Mas o fator mais interessante envolvendo esse personagem É sua batalha contra a Mulher Maravilha Principalmente por todos os fatos que estão ali relacionados aos dois Podemos ver que Diana tem muito mais sangue no olho E apresenta toda a sua força durante a batalha final Esta é uma das cenas épicas Muito mais violenta e sombria Com a Mulher Maravilha Encerrando a luta de forma muito mais agressiva A principal ameaça mais simplesmente descartada no filme de Joss Whedon O Dark Side, gente Essa foi uma das coisas mais decepcionantes dessa primeira versão do longa O filme Batman vs Superman Deu as primeiras pistas de que o tirano Dark Side Deveria ser introduzido logo na sequência E Joss foi lá e disse Não, não Carol A nova versão deixa claro que Dark Side é o verdadeiro poder por trás de tudo, né? Foi o próprio Dark Side que tentou conquistar a Terra há milênios de anos atrás E não o lobo da estepe, minha gente Como mostrado na versão do cinema do Joss Uma das maiores mudanças da Liga da Justiça de Zack Snyder É a revelação de que o General Sven Wick é um personagem que apareceu em Homem de Aço Em Batman vs Superman e é interpretado por Henry Lennox Era na verdade o alienígena metamorfo caçador de Marte Coisa boa É óbvio que para mostrar mais detalhes, novos personagens e lutas épicas Mais tempo será consumido, né? E de forma grandiosa aí fomos presenteados com 4 horas de filme Muita coisa foi reaproveitada Nem tudo do primeiro filme foi de fato descartado Mas a versão de Whedon tem aproximadamente 2 horinhas de duração E isso significa que temos o dobro do conteúdo de Snyder Dito isso, podemos esperar que cada herói tenha a sua chance de brilhar, gente Assim como ele lançou pequenos teasers e trailers semanas antes aí de estrear o filme Cada personagem, ele lançava um trailer especial só com cenas deles Quem acompanhou aí o Twitter dele viu o que eu estou falando, né? Além dos personagens que citei terem a sua história melhor desenvolvida e apresentada Torna sim a Liga da Justiça de Zack Snyder Já um clássico dos cinemas de super-heróis Com esses motivos tenho certeza que você vai assistir mais eufórico E me conta aqui, se curtiu o filme, qual foi o melhor momento em sua opinião, tá bem? Deixa aqui o teu like, se inscreve no canal Que vai ter muito mais vídeos novos por aqui Até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!